Música Silhões de anos se passaram desde o desaparecimento dos dinossauros. Este é o momento para o desenvolvimento de animais menores, incluindo pequenos mamíferos, que gradualmente cresceram em número, e espécie até se tornarem o grupo predominante de animais durante a época do mioceno, diversificando-se muito graças às mudanças climáticas. O planeta Terra continua a mudar sua aparência à medida que os continentes continuam a deriva em direção às suas posições atuais, com a África, a Península Arábica e a Índia continuando a se mover para o Noroeste durante este período. Música Com o passar do tempo, o primeiro, houve um resfriamento global com a capacidade da atmosfera de absorver umidade, cuja consequência climática foi o aumento da aridez. O planeta Terra sofre gradualmente um aumento generalizado da temperatura de até 5 graus Celsius acima das temperaturas atuais, um fenômeno conhecido como o ótimo climático mioceno. Música A África se divide em duas, deixando a fauna do continente isolada, com macacos, entre muitos outros animais, sofrendo as consequências da catástrofe natural. Música A falha do Grande Rift começa a se formar, e na parte ocidental desta falha emerge uma cadeia de montanhas de centenas de quilômetros de comprimento, que impede a passagem das correntes úmidas do Oceano Índico, para que as chuvas não cheguem ao interior do continente. Música O período superior do mioceno provocou o declínio das florestas tropicais em toda a região, o que também levou a uma diminuição significativa destas, à medida que as chuvas se tornaram cada vez mais escassas. Música Estas novas condições climáticas e orográficas afetarão significativamente os ecossistemas e, portanto, a vida no lado ocidental, onde a fauna animal desta área está dividida em duas, as que habitam o cerrado, e as que habitam a floresta, com condições e estratégias de adaptabilidade completamente diferentes. Música Aqueles que vivem no cerrado sofrem a perda do ambiente arbóreo em que se desenvolveram, e que lhes proporcionou proteção e facilidade de alimentação, o que aumenta o estresse da vida. Música Da mesma forma que os animais, as plantas também tiveram que se adaptar a estas mudanças, e é importante notar que, embora algumas espécies tenham desaparecido, grande parte dos animais e plantas que existiam no meu seno permanecem hoje. Música E é neste contexto, há aproximadamente 10 milhões de anos, quando um estranho mamífero, que chamaremos de ancestral comum, e que vivia nas árvores, começou a descer ao solo de forma simples e por meio de pequenas viagens a fim de explorar um novo território, que, ao longo de milhões de anos, marcaria o início de uma evolução gradual. Música Nossa história começa entre 7 e 6 milhões de anos atrás com o pré-austrolopithecus, o primeiro hominídeo de nossa árvore genealógica como espécie. Música Descoberta, 2001 Olá, permitam-me apresentar-me, sou Sailantropus Tiedensis, um nome derivado do Sahel, a região onde fui descoberto, e de Antropos, que é grego para o homem. Meu nome é Tumai, ou pelo menos foi assim que meus descobridores me batizaram. Tumai na língua Kanuri no Sahel, onde fui descoberto, significa esperança de vida, porque é o que eles chamam de crianças nascidas na estação seca. Tenho aproximadamente 6 a 7 milhões de anos de idade. Para maiores informações, direi que pertenço ao período denominado Messiniano, ou Messiniano, isto se refere à última idade ou piso da época miocena que cobra um período entre 7.246.000 anos e 5.332.000.000 de anos. Meu volume craniano é de aproximadamente 300 centímetros cúbicos, muito semelhante ao dos chimpanzés atuais, e minha altura era de 1 metro e 20 centímetros, com um peso aproximado de 70 quilos. Eu sou uma espécie de hominídeo que agora está extinta. Não tenho nenhuma conexão com outros hominídeos anteriores, mas estou muito próximo dos hominídeos. Meus restos fósseis foram encontrados no deserto de Djurab juntamente com 9 restos cranianos e pós-cranianos pertencentes a 6 membros de minha espécie. Da posição do meu crânio em relação ao meu corpo eu tinha uma posição bípede alternada porque a cavidade occipital, onde minha coluna vertebral está inserida, e por causa de sua posição na parte inferior do crânio, indica que eu era bípede. Ou seja, de vez em quando eu me levantava nas minhas pernas traseiras para ver o horizonte, embora isso fosse por períodos muito curtos de tempo. As características geográficas da área onde vivi há 7 milhões de anos na chamada etapa miocena não eram as mesmas que são agora. Eu morava perto do megachá de Palaiolac, onde havia uma floresta, um rio e uma savana arborizada. Quanto à fauna ao meu redor, foram encontrados milhares de fósseis de vertebrados, incluindo elefantes, girafas, antílopes, hipopótamos, crocodilos, lagartos, macacos, peixes e javalis. Eu me alimentei de frutas, sementes e raízes e complementei minha dieta com pequenos animais, pois, de acordo com a morfologia dos meus dentes, eles não me permitiriam comer alimentos muito duros porque meus dentes são pequenos. Onde fui encontrado? Não foram encontrados itens ou ferramentas associadas à minha existência, o que significa que não há evidência de propriedades culturais, embora eu possa ter utilizado ferramentas muito simples, semelhantes às utilizadas pelos chimpanzés modernos, tais como pedras ou paus não modificados e outros materiais vegetais. Mas o fato ou probabilidade de eu ter uma condição bípede também pressupõe que, quando eu andava com meus braços erguidos, minhas mãos estavam livres para usá-los para algum tipo de apoio ou ajuda. Não há evidência de atributos culturais, mas minha espécie poderia ter usado ferramentas Simples, semelhantes às usadas pelos chimpanzés modernos, incluindo pedras ou paus não modificados e outros materiais vegetais de manipulação muito simples. Altura aproximada, 140 centímetros. Peso aproximado, 50 quilogramas. Era, Messiniano, falecido mioceno. Possível habitat, floresta seca sempre verde. Locais, Sheboi, Capsome, Capsheberia, Aragai, Quênia, África. Ano da descoberta, 2001. Olá, deixe-me me apresentar. Eu sou Horrorin Tujensis, também chamado de Homem do Milênio porque fui encontrado no ano 2000. O nome Horrorin significa Homem Original na língua Tujenensis, e Tujenensis porque meus fósseis foram encontrados nas colinas de Tujen no Quênia. Tenho aproximadamente 6,1 milhões a 5,8 milhões de anos de idade, o que corresponde ao período mioceno, mais especificamente o Messiniano do falecido mioceno. Minha espécie se extinguiu no local onde fui encontrado. Um total de 14 peças pertencentes a um grupo de 6 indivíduos foram encontradas. Não se sabe se eram homens ou mulheres. O que se sabe é que uma delas poderia ter sido uma criança muito pequena devido ao tamanho de seus dentes. Também em um dos fragmentos de fêmur encontrados há duas marcas que poderiam corresponder àquelas produzidas pelos caninos de um grande predador. Isto significa que um dos meus companheiros de grupo poderia ter sido caçado e comido por um grande felino. Meus descobridores acreditam que eu pertenço à árvore genealógica humana e afirmam que sou. Diferente do gênero australopithecus, portanto, sou considerado um ancestral direto dos australopithecus e, portanto, dos humanos. Tenho aproximadamente 1 metro e 40 centímetros de altura. O tamanho do meu cérebro é desconhecido, pois não há material no crânio para medir a capacidade craniana, mas estima-se que estava entre 320 e 380 centímetros cúbicos. A cavidade na qual a medula e o encéfalo se encontram é oval e não arredondada como nos macacos, e por esta razão se supõe que eu era bípede. Da mesma forma, o comprimento e a forma do úmero e do fêmur, e da articulação com a pélvis, são evidências de que eu era bípede, embora eu tenha mantido a capacidade de subir em árvores. Minha dentição é pequena com caninos pequenos e molares bastante grandes, muito parecidos com os humanos, indicando que eu tinha uma dieta omnívora rica em proteínas. Minha dieta foi baseada em frutas e provavelmente formigas e outros insetos. Eu vivia em uma floresta aberta com muitas árvores, não há evidência de atributos culturais específicos. Entretanto, posso ter utilizado ferramentas simples semelhantes às utilizadas pelos chimpanzés modernos, tais como galhos, varas e outros materiais vegetais facilmente manipuláveis, bem como pedras não modificadas. Olá, eu sou o Ardi Pitecus Kadaba, e meu nome tem sua origem no idioma, Afrar, que é o idioma local do lugar onde fui encontrado, de modo que Ardi significa solo, e que combinado com a palavra de origem grega, Pitecus, que significa macaco, e Kadaba, que significa ancestral mais antigo, juntos, compõem meu nome completo. Tenho aproximadamente 5,8 milhões a 5,2 milhões de anos, o que corresponde ao período do mioceno, mais especificamente o messiniano do falecido mioceno. Minha espécie se extinguiu Entre 1997 e 2000, na Etiópia atual, foram encontradas amostras pertencentes a 5 membros de minha espécie, incluindo dentes, maxilares, mãos, dedos dos pés, braços, clavículas, dentes e maxilares. Mais tarde, em 2002, na área de Asa Coma em Midoavage, foram encontrados 6 dentes que, devido às suas características particulares, levaram os pesquisadores a sugerir que eu pertencia a uma nova espécie minha, e não a uma subespécie de Ardi Pitecus ramidus, como inicialmente se pensava. Sou, portanto, um elo na transição de chimpanzés para Ardi Pitecus ramidus, a espécie posterior de Australopithecus, e a primeira espécie do gênero Homo. Meu cérebro é aproximadamente o mesmo que o dos chimpanzés de hoje. Os chimpanzés têm uma capacidade crâniana de 320 a 480 centímetros cúbicos. No que diz respeito à minha forma e tamanho, de acordo com meus restos fósseis, também sou semelhante aos chimpanzés modernos, que em posição vertical, os adultos têm entre 1,5 e 1,7 metros de altura. Os homens na natureza pesam entre 34 e 70 quilos, enquanto as mulheres pesam entre 26 e 50 quilos. A estrutura óssea dos meus dedos dos pés indica que posso ter sido bípede. Meus molares são maiores que os dos chimpanzés, entretanto, meus caninos inferiores e pré-molares superiores são similares aos dos hominídeos. Meus grandes molares posteriores e incisivos mais estreitos sugerem que outros alimentos fibrosos, como castanhas, estavam presentes em minha dieta, além de frutas e folhas. Eu vivia em um lugar onde havia florestas e pastagens com lagos, pântanos e nascentes. Não há evidência de atributos culturais específicos, entretanto, posso ter utilizado ferramentas simples semelhantes às utilizadas pelos chimpanzés modernos, tais como galhos, varas e outros materiais vegetais facilmente manipuláveis, bem como pedras não modificadas. Olá, eu sou Ardipithecus hamidus. Ardi significa solo e pithecus, em grego significa macaco, e hamidi, que está enraizado na língua amárico, do lugar na Etiópia onde fui encontrado. Mas eu prefiro ser chamado de Ardi. Tenho 4,4 milhões de anos, o que corresponde ao período do Plioceno, começando a 5,33 milhões de anos e terminando a 2,59 milhões de anos, mais precisamente ao período Zanclia. Durante este período, a temperatura média global foi possivelmente cerca de 3 graus Celsius mais alta do que hoje. Esta foi uma época de mudanças significativas em termos de biodiversidade, tanto botânica quanto zoológica, à medida que plantas e animais começaram a se estabelecer em diferentes regiões, limitados pelas condições climáticas. Mudanças significativas na distribuição das massas de água também ocorreram durante este período, um exemplo disso é a Bacia do Mar Mediterrâneo, que foi preenchida novamente com água do Oceano Atlântico, acabando assim com a chamada Crise do Sal Meziniano. Na árvore evolucionária sou colocado na família Ominidae, na subfamília Ominini, no mesmo lugar que Ceylanthropus, Itogenensis, mas meu antepassado mais próximo é Ardiptecus cadaba. Especula-se que minha espécie é um ancestral direto do Australopithecus. Esta hipótese me coloca como o último parente comum entre humanos e chimpanzés. Minha espécie se extinguiu Por causa da localização dos fósseis, os pesquisadores pensam que eu vivia na área do Vale Avash na Etiópia, mas também foram encontrados fósseis no Quênia, que poderiam pertencer a outros membros de minha espécie. Nos anos de 1992 a 1993 foram encontrados alguns maxilares, mais tarde em 2005 foram encontrados os restos mortais de pelo menos nove indivíduos em Asduma, no norte da Etiópia. Mais tarde, em 2009, foram descobertos novos restos fósseis no Vale Avash, onde foram encontrados 235 restos de pelo menos 36 dos meus companheiros humanos. Após a descoberta do meu esqueleto quase completo, muitas dúvidas sobre minha espécie foram resolvidas, por exemplo, a forma da parte superior da minha pélvis indica que eu era bípede e que andava com o dorso reto. Mas o fato de que o dedo grande do pé, também chamado de dedo do pé e mão opostos, foi desviado para dentro, mostra que eu devo ter andado na parte externa dos pés e que, portanto, não pude andar longas distâncias. Outro fato a este respeito é que o arco do meu pé não é pronunciado, o que também indica que teria sido difícil para mim caminhar em pé por longas distâncias. Além disso, minha posição craniana indica um certo grau de bipedalismo, pois a base do meu crânio, que é pequena em tamanho, está localizada logo acima da coluna vertebral, e minha pélvis, fêmur e tíbia indicam bipedalismo. A proporção da minha constituição física é muito diferente da de um chimpanzé ou de um humano moderno, o que implica que essas diferenças tiveram origem após uma separação entre as duas espécies. Meu tamanho cerebral era aproximadamente 350 centímetros cúbicos, semelhante ao de um chimpanzé. Eu tinha cerca de 1,20 metros de altura e pesava cerca de 50 quilos. No que diz respeito aos meus dentes, tenho semelhanças com os macacos modernos, mas também algumas características que revelam uma relação com os humanos. O tamanho dos meus molares era relativamente grande em comparação com meus outros dentes. A espessura do meu esmalte era menor que a do australopithecus, mas maior que a de um chimpanzé. Meus pré-molares foram dispostos de forma semelhante aos dos humanos. Estas, entre outras características, indicam que eu me alimentei principalmente de vegetais, embora também pudesse comer vertebrados e pequenos insetos. Por isso tive uma dieta mais onívora do que um chimpanzé. É possível que eu também comece frutas, nozes, ovos e pequenos mamíferos. Quando vivi há 4 milhões de anos, Aramis era uma selva exuberante com rios e riachos correndo por ela, muito parecida com uma floresta muito úmida sem ser chuvosa. A fauna consistia em animais como elefantes, antílopes, girafas, girafas dentadas, alguns tipos de macacos e várias espécies de aves. Não há evidência de atributos culturais específicos. Entretanto, eles podem ter utilizado ferramentas simples semelhantes às utilizadas pelos chimpanzés modernos, tais como galhos, varas e outros materiais vegetais facilmente manipuláveis, bem como pedras não modificadas.